Corte da Solidariedade, campanha da UFOP, promove doação de cabelos para pacientes com câncer. Assédio Moral, veja se você está sendo vítima dessa agressão na nossa entrevista de hoje. Já se programou para o fim de semana? Separamos algumas opções para ajudar. Olá! Na semana passada, um banco privado bem conhecido foi condenado pela Justiça do Trabalho de Porto Velho a pagar indenização por danos morais, pensão e custear tratamentos de saúde e odontológicos a um ex-bancário que sofreu humilhações do gerente-geral diante dos colegas. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a categoria é que mais sofre com assédio moral. De cada três ações sobre o assunto movidas na Justiça, pelo menos uma vem de algum bancário. É considerado assédio moral tudo aquilo que expõe o trabalhador ao ridículo. Por exemplo, contar uma piada que humilha alguém. A agressão geralmente é realizada por um chefe. Nesses casos, quais os direitos do trabalhador? Veja a resposta na nossa entrevista de hoje. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, apenas no ano passado foram registrados mais de 3 mil casos de assédio moral aqui no Brasil. E para explicar mais sobre o assunto e tirar dúvidas, eu recebo agora o advogado trabalhista Bruno Prudente. Olá Bruno, explica pra gente o que pode ser entendido como assédio moral e como que acontece. Olá, o assédio moral, ele acontece no ambiente de trabalho e são atitudes, condutas repetitivas destinadas a um trabalhador. E essas atitudes causam dano, lesão à personalidade, à integridade física, psicológica e à dignidade do trabalhador. Existe um perfil mais comum de vítima? Não tem como você estipular um perfil, mas normalmente são as minorias ou as pessoas que distou dos demais trabalhadores. Porque hoje, com o ambiente do trabalho em que todos são considerados iguais aos outros, quando você tem um trabalhador que ele tem uma diferença, o procedimento dele é diferente de um pouco da empresa, às vezes ele é um pouco mais moroso para realizar algum tipo de trabalho, ele tem algumas situações diárias que são diferentes e isso acaba que pode ocasionar. E normalmente que a sociedade se reflete também no trabalho, então as minorias sociais também têm o maior número de assédio moral. E Bruno, isso acontece só entre relação patrão-funcionário ou entre colegas de trabalho também? Não, acontece. Hoje o assédio moral, ele tem três formas, né? O vertical, que é essa realização patrão ou gerente ou supervisor, né? Que ele vai ser de um supervisor de hierarquia maior ou uma pessoa de hierarquia maior para menor. Pode acontecer o contrário também, do menor para o maior. E o assédio horizontal, que é entre os próprios colegas de mesma hierarquia. Bruno, e quais os principais indícios de assédio moral? Os principais indícios que a gente encontra é a agressividade com o trabalhador, né? Gritos, principalmente. Advertência excessiva por erros. Boatos sobre a vida pessoal do trabalhador ou na própria vida de trabalho. Pressão para não cobrar direitos. Esses são os motivos principais que são encontrados hoje no ambiente de trabalho. E existe alguma lei própria para assédio moral? Própria para quem está sofrendo assédio e quer buscar ajuda, buscar os seus direitos? Hoje no Brasil não existe uma lei própria para o assédio moral do trabalho, né? Existe um projeto de lei referente a isso, mas o que é usado hoje no Brasil é a Constituição. Que está ali no seu artigo 5º, dispõe sobre as condições do assédio moral no seu inciso 10. E ali é a forma com que o direito do trabalho hoje trabalha essa situação da indenização, da forma de constatar o assédio moral e também tem um suporte no Código Civil, que está alencado lá no direito da personalidade, todas as situações que pode gerar um assédio moral. Bruno, e para finalizar, se o funcionário ainda está na empresa e ele denuncia esse tipo de assédio, ele pode ser mandado embora ou não por estar reclamando os direitos dele? Infelizmente é uma prática hoje normal. Quando o trabalhador faz algum tipo de reclamação dentro da empresa é ele ser demitido. Hoje também existe no judiciário uma conduta de não possibilitar essas demissões arbitrárias, né? Já que a manutenção do vinco de trabalho é o que deve permanecer nessas relações de emprego. Então, caso ocorra essa demissão, é mais uma forma de demonstrar que o assédio realmente se efetivou. Bruno, muito obrigada pela sua participação. O Plano Aberto agradece a sua disponibilidade. Agradeço. E aqui em Ouro Preto, para fazer denúncias sobre a assédio moral, basta procurar o Ministério do Trabalho. O telefone é o 3551-4470 e o endereço é Rua Cláudio Manuel, número 113, no centro. Confira as atrações culturais do fim de semana na região. Na sexta, o CAT, Centro de Atenção aos Turistas em Mariana, recebe uma exposição de obras em homenagem ao mestre Ataíde. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Rede de Educação do município poderão ser conferidos a partir das sete e meia da noite. O CAT fica na Rua Direita, número 93, no centro. Outras informações pelo 3558-2315. No sábado, a banda ouro-pretana, Seu Juvenal, lança seu novo álbum com um show gratuito no Vale dos Contos. O evento começa às oito da noite e a entrada do público será feita pela portaria da rodoviária. Outras informações pelo telefone 3552-6321. No domingo, o grupo Madame Teatro apresenta o espetáculo Em Louvor à Vergonha, às oito da noite, no SESI de Mariana. A entrada é gratuita. O SESI fica na Rua Freidurão, número 22, no centro. Outras informações pelo 3557-1041. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 5 mil novos casos de câncer de mama são registrados a cada ano em Minas Gerais. No Brasil, o número chega a cerca de 60 mil mulheres diagnosticadas com a doença. O câncer de mama é um tumor maligno que requer tratamento doloroso. Nesse período, as mulheres podem sentir enjoos e dor de cabeça e, geralmente, perdem os cabelos devido aos medicamentos. Pensando em dar apoio a essas pacientes, a UFOP promove a campanha Fios de Solidariedade, que arrecada cabelos para a confecção de perucas. Veja detalhes na reportagem. Há 11 anos, Edna faz tratamento contra o câncer. A doença já atingiu uma das mamas, o útero e um rim em diferentes épocas. A sensação que eu tive foi de sorrir o tempo todo, da gargalhada. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Mas eu pensei, se a medicina está tão avançada, vamos tocar para frente, vamos ver o que vai dar certo, o que vai dar errado. Eu tive no começo muito medo da morte. Mas eu falei assim, já que eu tenho que superar isso, vamos tocar para frente. Ações voltadas para a conscientização e a prevenção do câncer de mama são realizadas durante o mês de outubro em todo o Brasil. Na UFOP, a campanha Fios de Solidariedade arrecada lenços e cabelos para a confecção de perucas que serão doadas às mulheres em tratamento contra a doença. A gente pensou nisso para envolver toda a comunidade da universidade e tentar ajudar algumas pessoas que durante o tratamento de câncer, as pessoas perdem um pouco da autoestima pela queda dos cabelos. Quando a gente doura uma peruca ou doura o cabelo, a gente está tentando restaurar um pouco dessa autoestima. O cabelo cresce rapidinho, então para a gente que tem cabelo sobrando, a gente pode fazer alguém mais alegre, mais feliz. A minha irmã mais nova, ela teve câncer no útero, no ovário, depois teve no pulmão. E graças a Deus, a gente está podendo comemorar a cura dela. Ela é uma pessoa muito alegre, cheia de vida. E eu me sentia na obrigação de doar o meu cabelo para que pudesse fazer outra pessoa feliz. Cristineide e o filho vieram juntos participar da campanha. Ajudar o próximo é sempre muito bom, é sempre muito válido. A vida nossa, ela é sempre ajudando o próximo. Não a gente, mas a gente recebe a ajuda do outro. Por que não ajudar também? Quando minha mãe perguntou se eu queria, aí eu perguntei se eu queria cortar o cabelo. Aí eu não queria, aí depois ela falou que era para doar. Aí eu já quis, né? No primeiro dia de campanha, 146 pessoas ajudaram. As doações vão ser enviadas ao Hospital do Câncer de Uberlândia e à Associação de Apoio aos Pacientes de Câncer de Viçosa, onde as perucas serão distribuídas de graça para quem precisa. E as perucas são caras, cabelo natural e tudo. Então essa campanha, gente, todo mundo vai lá e corta um pedacinho, um pedacinho de cabelo. Mas não, chega lá e corta, o cabelo vai nascer lindo, maravilhoso. E para as pessoas que têm autoestima baixa, a peruca faz bem. Um pedacinho de cabelo que ajuda. Mas quem vive ou já viveu o problema, conhece bem a receita para vencer a doença. A pessoa tem que ter fé e seguir em frente e lutar porque vence. Sorrir para a vida é bom demais, gente. E as coisas que eu faço, por exemplo? Ah, eu faço caminhada, ando de bicicleta, gosto muito de conversar e penso no dia de amanhã. O que eu vou poder fazer de bom amanhã? Para mim, o meu sorriso é a melhor coisa que eu tenho. Tem coisa melhor. Felicidade pura. Eu adoro. A campanha para doação de cabelos é permanente. Quem tiver interesse pode agendar o corte no Centro de Saúde da UFOP, no campus Morro do Cruzeiro. Ou entrar em contato pelo e-mail fiosdesolidariedade.ufop.gmail.com Quer rever a entrevista de hoje? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com.br cppalfop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus